Alguns às vezes me tiram o sono, mas não me tiram o sonho. Por isso eu amo e declamo, por isso eu canto e componho. Não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono, do verdadeiro patrão, do verdadeiro patrono. Tiago Mocotó pegou aqui o... Tentando por ele que é. Porque tem uma corda aguda em cima pra trabalhar nós, filho. Eu peguei isso aqui por quê? Eu vim falar, aproveitar a visita do meu irmão aqui em casa, falar das lembranças boas que eu tenho, das escolas que eu visito por aí. Esse violão foi uma dessas lembranças de presente que eu trouxe. Todo trabalhado, a arte, o violão bonito. Hoje eu tava mexendo aí, olha só essa caixa, Tiago. Vai pegando esse baú, melhor dizer. É o baú que eu ganhei lá em Capinzal. Caramba, tem muita coisa melhor aqui. Olha só, isso é um dos exemplos das coisas que rolam quando a gente faz as palestras. E na época eu tinha lançado a música Cacimba de Mágoa, com Fala Mansa. Então a gente fez uma visita lá e os alunos fizeram trabalhos também com essa música. Quem nunca viu a sorte, pensa que ela não vem e enche a Cacimba de Mágoa. Hoje me abraça forte, corta esse mal, planto bem, transforma a lágrima em água. Então essa música aqui foi feita a partir daquela tristeza profunda com a tragédia, o crime ambiental do Rio Doce. E a letra, que é muito forte, foi transformada em trabalho. Olha, tem aqui as pessoas num cemitério com túmulo. Tem ilustrações para cada trecho da letra. O Rio, poluído, o trabalho muito bonito que os professores fizeram de conscientização e tratando da realidade mesmo. Adriano, Diego, Pedro, Marcelo, José, aquele corpo é de quem? Aquele corpo quem é? É do Tião, é do Léo, é do João, é de quem? É mais um João ninguém, é mais um morto qualquer. Quem não conhece essa letra, ela é muito forte. Cacimba de Mágoa, graveito com Fala Mansa. Mas o que eu queria mostrar aqui é isso, as lembranças que a gente tem de tanta energia boa, carinho. A importância da educação e da cultura, que é uma coisa que eu falo na música Patriota Comunista, que o Tiago produziu junto com o Dredo e T-Maker. Se pude aprender com os meus erros, e se pude aprender pela voz dos poetas, nessa parte eu falo assim, não posso aceitar a censura. Se os meus professores abriram minha mente, a cura está na educação e na cultura. E quando a gente consegue aliar educação e cultura, é isso que acontece. Gabriel, pensador de projetos sociais, trabalho que eles fizeram, o nosso amor pelo país, que também está retratado na nossa nova música Patriota Comunista. Gabriel, pensador na literatura, isso aqui é um tempão que eu não olho, tá galera? Estou olhando junto com vocês. Eles pesquisaram, se juntaram fotos. Olha o Jô aí, que maneiro, hein? Então, eu estou muito feliz. Hoje a visita do Tiago aqui em casa, tem um motivo. Eu vou preparar um espaço aqui, que vai virar um estúdio para a gente fazer mais produções, né Tiago? Fala aí também. Boa, tem muita coisa maneira aí. A gente já estava vendo aqui os equipamentos, o que que já tem, o que que vai precisar. Olhando os cabos velhos, as coisas velhas que estavam aqui também, para ver o que que a gente pode reciclar. E aparecer esse baú, né? O Baú das Lembranças, que é mais inspiração para a gente. Mais inspiração para a gente, porque o nosso trabalho tem um propósito, né? A gente curte, a gente faz poesia, faz música, gosta de compor, gosta de cantar. Tem prazer nisso, mas tem um propósito mesmo. Eu entrei na música por isso. A gente tem a necessidade de se expressar, de lutar contra a alienação, acima de tudo. Contra essa coisa que é uma escravidão mental que acontece com várias gerações. Não, e tem uma parada muito legal assim. Eu acho que tem um propósito e que no início o propósito era trazer o nosso ponto de vista, né? Cada um o seu ponto de vista, as suas ideias em forma de poesia, de letras, nossas críticas ao sistema, à vida e também os nossos elogios às coisas boas. Mas eu acho que esse propósito vai ficando ainda maior, né, cara? Porque vendo isso, não é só o que a gente fala. Isso aqui é muito legal, porque eu viajo com o Gabriel no Brasil inteiro e a galera também se inspira nisso e começa a falar, e começa a escrever e começa a perceber que eles também têm essa voz, que eles também têm essa possibilidade de externar o que eles sentem e de transformar isso em arte, de transformar isso de uma forma, não necessariamente de música, mas de uma forma que eles possam comunicar o sentimento deles, que eles têm um sentimento de revolta, de amor. Isso me lembro da frase do Linhas Tortas, né? Que a gente começou brincando aqui com a letra do Linhas Tortas, que fala dos professores que às vezes se contaminam e disseminam. Semente do que eu faço, já não sei se é bom ou mal, mas sei que muito aluno começa a fazer igual, escrevendo poemas, escrevendo redações, fazendo até uns raps e umas apresentações. Aí aqui, encontrei várias redações, raps aqui dessa turma de Capinzal, nesse baú maravilhoso, e são exemplos do que o Tiago acabou de falar. A pessoa... Ih! Olha o nome! Tiago! A coincidência, cara! Que maneiro! Eu fui abrir uma aqui. A coincidência, Tiago. Depois manda mensagem aí, Tiago, isso aqui faz tanto tempo. Quem é esse Tiago aí? 2016. Tiago Ritter. Tiago G. Ritter. Primeira série. Professora Sayonara. Na minha cidade vejo uma realidade trágica. Isso mesmo, vejo pobres dormindo em calçadas. Paro e penso, como pode uma cidade cheia de gente não dar abrigo para um inocente? Todo dia vejo o coitado estirado em cima de um apolchoado, naquele chão duro. Penso, passando frio com uma mureta do lado. Para andar, para ajudar esse abençoado, ainda tem o joelho quebrado, para ajudar ironicamente. Cara, isso me lembrou eu, moleque, escrevendo a letra do resto do mundo. Porque fizeram um trabalho na escola e o Tiago resolveu falar sobre isso. Uma pessoa real que ele vê na cidade dele, onde faz muito frio, Capinzal, Santa Catarina. E eu me lembrei que eu fiz a letra, para quem não sabe, uma música do primeiro disco, inspirado naquele morador de rua que ficava, morava ali perto, na Barra da Tijuca, na época. Tiago é meu irmão, Tiago é meu irmão, filho da minha mãe, nem todo mundo sabe, né? Então a gente, eu vi aqui, exatamente eu ali, moleque, escrevendo a música. Eu queria morar numa favela, meu sonho é morar numa favela. Essa música se chamou O Resto do Mundo, quem tiver curiosidade, um dia a gente pode falar só sobre ela. Ela tem muita história também, muitas histórias fortes. Pô, e infelizmente aí com a situação que a gente está vivendo no mundo, né? O desemprego, que sempre foi muito grande, aumentou mais ainda e tem mais gente ainda morando na rua. Na pandemia ainda houve um aumento de pessoas desalojadas. Aqui, eu ia mostrar aquela hora, é um mural com os cartazes, lembrança da escola, de uma das visitas de um dia especial, entre outros que eu tive a oportunidade de viver, seguindo nessa nossa missão maravilhosa aí de trocar ideia, de levar música, levar poesia para a molecada. E aí o trabalho continua por várias gerações e, para mim, é uma honra muito, muito grande. Isso aqui é melhor do que qualquer prêmio que possa ser... Às vezes as pessoas falam, você já ganhou não sei quantos prêmios de videoclipe, de não sei o que e tal, que legal. Eu falo, olha, legal é sim, eu não menosprezo, mas isso aqui é o meu maior prêmio. Então, esse vídeo foi só para registrar o Thiago aqui em casa, a gente falando sobre a vida e agradecer. É a gratidão mesmo por essa energia, esse carinho que eu recebo. Esse vídeo, como é que é esse rap? Não é nada especial, não. Esse vídeo é muito especial, é sobre uma visita que ele fez em Capinzal. Thiago Mocotó, sempre bem-vindo. Isso que a gente vai seguindo e vou sorrindo. Ao lado do meu irmão, na improvisação, aqui para a galera eu falo de coração. Levando na educação e na cultura, é na história, compadre. A vida é dura, sim, mas a gente tem que trazer positividade. É isso aí, pode ser em Capinzal ou em qualquer cidade, na tua cidade, onde for. Thiago Mocotó e Gabriel, o pensador!